O dia é 22 de setembro, o mesmo do lançamento original desse vídeo. O ano, porém, era 2012. A cena já é marcante na história do MMA. Vitor Belfort tem o campeão dos meio pesados John Jones numa chave de braço e parece há poucos segundos de desbancar o maior bicho papão do UFC, que àquela altura já tinha feito um tremendo estrago nos 93 quilos. O momento por si só já é digno de nota, mas a sucessão de fatos improváveis e até absurdos que nos trouxeram até aqui é ainda mais incrível. Mas como que a gente chegou nesse momento? É justamente disso que fala o documento queixo de hoje. Para entender bem a história do UFC 152, a gente precisa voltar para um dos dias mais alucinantes e cheio de reviravoltas da história do Ultimate. 23 de agosto de 2012, uma quinta-feira. Depois de uma das lutas mais incríveis de todos os tempos, em que venceu Maurício Shogun, Dan Henderson conquistou o title shot nos meio pesados e enfrentaria John Jones no UFC 151, marcado para o dia 1º de setembro. Portanto, pouco mais de uma semana após a fatídica quinta-feira em que nos encontramos. Mas já na madrugada daquele 23 de agosto, começaram a surgir boatos de que Hendo tinha se machucado e que seria forçado a sair da luta. Imediatamente, praticamente todos os nomes da categoria de pesos meio pesados começaram a ser especulados para substituir Henderson. Manter Jones e a disputa de título no card era imperativo. Sem a disputa de cinturão, o main event do pay-per-view seria uma luta de três rounds entre Jake Ellenberger, veterano que vinha de derrota, e o estreante Jay Huron. Quantos pacotes esse evento venderia, hein? Ao longo da manhã da quinta-feira, circularam informações de que nenhum contender dos meio pesados tinha aceitado enfrentar John Jones com apenas uma semana de sobreaviso. Um nome, então, começou a surgir como favorito para pegar a luta. Chael Sonnen, que tinha acabado de perder a revanche para Anderson Silva e estava disposto a subir dos médios para os meio pesados pela chance única de disputar o título imediatamente. O noticiário dava como certa a substituição e Dana White convocou uma coletiva de imprensa via chamada telefônica para anunciar atualizações sobre o UFC 151. Quando a entrevista começou, no entanto, Dana White soava ainda mais apreensivo e pilhado do que o normal. Tão logo o dirigente começasse a falar, ficaria claro o porquê. Mas o que tinha acontecido exatamente? Dana White prosseguiu e explicou durante um dos seus acessos de ódio mais notórios de todos os tempos que John Jones e seu camp tinham reavaliado a posição inicial e não aceitariam a mudança de adversário em cima da hora. Dana ainda rodou a baiana, atacou o Jones pela postura e culpou principalmente o seu então treinador Greg Jackson, a quem chamou de assassino do esporte. Jackson apresentou sua versão, disse que a decisão foi um consenso de todo o camp da Jackson-Wincon Jones MMA e, mesmo em uma entrevista concedida uma década depois do episódio, disse que não tem qualquer tipo de remorso ou arrependimento. Considera que aquela foi a escolha correta, haja vista que era uma mudança muito repentina para um adversário com um estilo completamente diferente e que entraria como franco atirador. Resumindo, alto risco, nenhuma recompensa. No fim desse papo com a imprensa, White fez um anúncio. O cancelamento funcionaria da seguinte forma. O UFC 151 simplesmente não ia existir. A programação ia saltar esse evento. John Jones ia defender o cinturão no card seguinte. O UFC 152, marcado para 22 de setembro em Toronto, no Canadá. O adversário seria o brasileiro Lioto Machida. Mas peraí, o título e a abertura desse vídeo não falam de Vitor Belfort e John Jones? Que história é essa de Lioto Machida? Calma, meu jovem padawan, porque as reviravoltas ainda estão longe de acabar. Enquanto o Dana White falava com a imprensa, a equipe de design do UFC trabalhou rápido e já produziu o pôster do UFC 152. A arte, no entanto, acabou sendo uma das com menor vida útil da história da organização. Porque, para citar as palavras do imortal Mané Garrincha, faltou combinar com os russos. Os russos, no caso, aí, Lioto Machida. Aqui vale um contexto também. O Machida tinha enfrentado e perdido por John Jones meses antes, em dezembro de 2011. O dragão conquistou mais um Tyro Shot, pelo menos segundo o Dana White, por dois motivos. Primeiro, pela grande vitória sobre Ryan Bader no UFC 1 Fox 4, semanas antes desse embrólio todo que a gente se encontra. E outro porque, de novo, de acordo com o Dana White, o brasileiro não havia lhe dado um segundo de sossego pedindo a revanche. Quando a proposta para enfrentar a Jones quatro semanas depois chegou, no entanto, o Lioto pensou duas vezes. Segundo o comunicado divulgado por sua equipe, eles não estavam recusando a luta, mas sim o timing. Se fosse para enfrentar o Jones outra vez, ele queria um camp completo para se preparar. O Machida e seu time pediram a luta no UFC 153, marcado para o dia 13 de outubro, no Rio de Janeiro. O Dana White disse, não obrigado. O desencontro acabou custando caro. O Machida perdeu o Tyro Shot e não disputou mais o título dos 93 quilos. Ele viria a ter outra oportunidade só anos depois, quando desceu para os pesos médios. Havia outras alternativas. O Anderson Silva, então campeão da categoria de baixo, os 84 quilos, e que, lembre-se, tinha acabado de despachar o Tio Sonnen de forma categórica, se ofereceu para salvar o UFC 151 ou lutar no 152 se fosse necessário. A oferta do Spider, entretanto, veio com uma condição. Ele lutaria com qualquer meio pesado, como já tinha feito no passado antes, com o James Irving ou o Forrest Griffin, exceto o John Jones. Os dois tinham uma boa relação, admiração mútua e, por diversas vezes, podaram os sonhos de vê-los dividindo o octógono. A disponibilidade de Anderson não foi aproveitada nessa ocasião, mas veio a calhar algumas semanas depois. O Silva lutou de peso meio pesado contra o Stefan Bonner no UFC 153, aquele card do Rio. Esse evento tinha perdido seu main event quando o José Aldo sofreu um acidente de moto. Sabe quem também lutaria no card carioca? Vitor Belfort. O fenômeno estava escalado para enfrentar Alan Belcher na sua cidade natal, mas aproveitou a oportunidade que estava se oferecendo e pegou uma luta semanas antes, no pay-per-view anterior. 10 anos mais velho que Jones, 10 centímetros mais baixo e com 26 centímetros a menos de envergadura. Além de ser um ex-campeão dos meios pesados, que lutou de peso médio boa parte da sua carreira, enquanto o John Jones é um que futuramente, como vocês sabem agora, iria subir para os pesos pesados. Essa era a desvantagem com a qual o Belfort se deparava, e você pode ter certeza que isso apareceu nas odds. Nas casas de aposta, tão logo a luta foi anunciada, o John Jones apareceu com favoritismo de menos 1.300. Isso quer dizer que você tinha que apostar 1.300 dólares para ganhar 100, um retorno de 7%. Do outro lado, o Vitor abriu como azarão em mais 700, ou seja, pagando 7 vezes o valor investido, ou 100 vezes mais o retorno que uma aposta em John Jones. Sendo justo, as odds deram uma ajustada durante as semanas seguintes, mas ainda assim, chegou o dia do combate e Jones tinha um favoritismo na proporção de menos 792. Quando a luta começou, não havia nenhuma indicação de que as coisas aconteceriam fora do script. O Jones manteve Belfort na distância com seus chutes e em 30 segundos já estava grampeado, quedando o brasileiro para começar a trabalhar por cima com seu ground and pound devastador. Por tudo isso que eu falei aqui, os frames a seguir ficam ainda mais impressionantes. O Vitor cria espaço, usa o pé esquerdo na grade para pegar a impulsão e ataca com uma chave de braço que deixa John Jones visivelmente surpreso e desconcertado. Campeão postura, ergue o Vitor uns bons 30, 40 centímetros do chão. O brasileiro segue ali, agarrado àquele braço como se sua vida dependesse daquilo. Ele arremessa a Belfort contra o solo, esmaga o carioca contra o tablado e sacode o braço tentando tirar a pressão de sua articulação. A cena toda dura apenas uns 20 segundos, mas parece uma eternidade. Eternidade mesmo deve ter parecido o resto da luta, porque o Vitor não teve nem tempo de refletir sobre o que tinha acabado de acontecer e já estava sangrando em profusão, cortesia de uma tempestade de navalhas em forma de cotovelo. Belfort até tentou, mas o destino da luta já estava selado e mesmo com o braço praticamente destruído, Jones controlou as ações dali em diante e finalizou no quarto assalto. A grande polêmica daquela época ficou por conta de uma declaração de Belfort sobre o momento mais marcante do combate. Na entrevista coletiva pós-luta, ele revelou que afrouxou o golpe um pouco por acreditar que tivesse lesionado o braço do adversário. Eu achei que tinha quebrado. Na hora, escutei um estalo e achei que tinha quebrado. Instintivamente, eu tirei a pressão do golpe. Polêmica, polêmica, na verdade, só naqueles dias que sucederam o UFC 152. O próprio Vitor fez as pazes com a história e até brincou com a então campeã peso-galo Ronda Rousey anos depois, elogiando as chaves de braço dela e pedindo conselhos para não largar da próxima vez que enfrentasse o John Jones. Falando de Jones, que imediatamente após a luta já estava com o braço na tipóia, o que só aumenta a mística em torno desse resultado, ele provou que o famoso Se Sangra Podemos Matá-lo do filme Predador tem suas exceções, pois, mesmo com esse percalço e muitos outros dentro e fora do octógono, o monstro continuou bastante vivo. E essa é a história do dia que Vitor Belfort quase finalizou o John Jones em um evento muito polêmico do UFC que acabou passando por inúmeras reviravoltas por causa de outro evento que tinha sido cancelado antes. Nessa edição do documento queixo, ao invés de falar onde eu estou, normalmente eu sempre conto para vocês, mas eu estou aqui num salão que tem no meu prédio, isso não é o mais importante, eu queria aproveitar e deixar só a lembrança que essa edição tem um pouco de dedicatória para a minha mãe, que é uma das maiores fãs do John Jones. Acredita, e se quiser, o meu WhatsApp fica cheio de mensagem dela falando quando você vai contar alguma história do John Jones no documento queixo. Essa história não é exatamente sobre o John Jones, mas ele é um personagem, espero que ela tenha gostado. Eu sempre peço para você que se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like no vídeo, comentar aqui embaixo, engajar com ele, compartilhar, contar para o seu amigo para ele vir assistir, enviar no grupo da família, mandar para a Spam, qualquer coisa que fizer para ajudar, já vai ser muito bacana e vai ajudar o documento queixo, claro, a continuar quinzenalmente aqui no sexto round. Falando em documento queixo, aqui no canto vai aparecer uma playlist com todas as edições do quadro para você maratonar, beleza? Valeu, um abraço e até mais! E aí,